Música O canal 36 veio até o CDERJ no polo de Volta Redonda para saber de todas as novidades que vão estar acontecendo durante esse ano. Que dia que vai ser o vestibular? O vestibular vai acontecer em dezembro, a prova. Mas as inscrições estão abertas até o dia 15 de novembro pelo site do CDERJ, que é cederj.edu.br As inscrições são feitas online, né? E o consórcio CDERJ são universidades que participam oferecendo os cursos de administração pública, biologia, computação, matemática, pedagogia e física. Então os alunos precisam se inscrever, aqueles que estão interessados. E como eles podem fazer para estar participando? Entrando no site, como eu tinha te falado, né? No site do CDERJ, né? Se inscrevendo e tem uma taxa que é paga também. Tudo, lendo o edital, tudo está escritinho lá no edital. O que é o CDERJ? Conta para a gente. CDERJ é o consórcio dessas universidades que aqui oferece os cursos de graduação que são aqui no polo de Volta Redonda, da C. Ribeiro, são as universidades da UF, da UFRJ, da Uni Rio. Bárbara, você que é aluna do CDERJ, conta para a gente o que foi a semana de Ciência, Tecnologia e Cultura. Então, foi uma semana onde nós oferecemos, tanto para os alunos do CDERJ, como para a comunidade em geral, palestras, seminários, mesas redondas, tá? É um momento de debate e de discussão sobre Ciência, Tecnologia e Cultura. Por que você optou em fazer o CDERJ? Bom, porque eu tenho que trabalhar, tá? Tenho filhos e o CDERJ me proporciona escolher o momento que eu posso estudar, né? Eu venho aqui poucas vezes na semana, eu estudo em casa sozinha e venho aqui só para tirar dúvidas e ir para as provas presenciais. Dá para tirar dúvidas, é super tranquilo, não faz falta ter um professor direto, cobrando. Como é que é isso? Às vezes faz falta, mas é bom porque a gente aprende a estudar sozinho. Então, com o tempo, nós criamos métodos de aprendizagem. Então, é bem bacana e os tutores nos ajudam muito, tiram nossas dúvidas. Só que nós somos os agentes do nosso conhecimento, é bem bacana, bem diferente também. Legenda Adriana Zanotto